A Inove Química atua desde 2012 na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, atendendo a várias necessidades do segmento suproenergético como clarificação de caldo e xarope para obtenção de açúcar cristal, controle de contaminação bacteriana, controle de espuma e fermentação, propagação da fermentação, controle de incrustações, tratamento de vapor, limpeza química industrial, limpeza automotiva e outras. A empresa se projeta como fonte de soluções eficientes, inovadoras e todo o desenvolvimento e produção dos produtos seguem os mais rigorosos patrões de qualidade, com instalações preparadas para atender a demanda de produtos em território nacional. A primeira pessoa é colaboradora aqui da empresa Inove Química, faz parte da família, sinto muito bem trabalhando nessa empresa. Com o objetivo de garantir a qualidade e satisfazer integralmente nossos clientes, a Inove Química desenvolve e produz seus produtos seguindo rigorosas normas do Sistema de Gestão de Qualidade BPF, ISO 9001 e IMetro. Além das certificações de qualidade que atendem a requisitos internacionais, a empresa, atendendo a requisitos legais, possui também certificações federais e estaduais. A Inove Química conta com uma equipe de consultores técnicos e comerciais altamente preparados, com larga experiência no setor sucro energético, estando assim aptos a realizar visitas levantando as reais necessidades para cada processo, recomendando a solução mais eficiente, agregando desta forma valor aos negócios de nossos clientes. A Inove Química foi concebida com um objetivo muito bem definido, que é o de ser uma empresa diferenciada no seu ramo de atuação. Com isso, ela sempre se preocupou em conhecer e levantar as reais necessidades dos nossos clientes dentro do seu mercado de atuação. Para tanto, a Inove Química conta com uma equipe altamente qualificada, com profissionais preparados para levantar as necessidades, oferecer os melhores produtos, a melhor assistência técnica e a melhor relação de custo-benefício para os nossos clientes. E tudo isso é possível graças a uma equipe comprometida, tanto internamente como externamente, com foco em qualidade, excelentes produtos e com comprometimento na entrega no prazo certo, no rigor da entrega. Com frota própria de caminhões, possibilita desta forma uma logística confiável e precisa, entregando seus produtos com rapidez e dentro do prazo combinado. A Inove Química está desde 2012 no mercado e conta com profissionais com mais de 30 anos de experiência no segmento. Obtenha melhores resultados para a sua empresa. Utilize os produtos da Inove Química. Inove Química. Sua melhor escolha. 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 Obrigado.